Este é um local já muito conhecido por quem já visitou Caruaru. Para quem vem pela primeira vez, muitas dúvidas do que tem por aqui. Pelo portal, dá para se ter uma noção. Maior centro de artes figurativas das Américas. Vamos ver então o que é isso? O Alto do Moura é um distrito que fica a 7 quilômetros do centro da cidade e concentra o maior número de artesãos de barro que continuam mantendo a tradição iniciada pelo mestre Vitalino. A casa onde ele morou é aberta ao público para visitação. Em torno da Casa Museu, são pelo menos 30 estabelecimentos que comercializam as mais variadas peças feitas com o barro. Neste aqui, de Luiz Galdino, sobrinho de outro mestre, as peças são de encantar qualquer visitante. Variam de tamanho, formas e cores. No espaço cultural, são mais de 10 mil peças. Difícil é escolher em meio a tantas opções. Até uma casa de taipa reproduz a vida sertaneja de anos atrás. Tem também a reprodução de como Vitalino vendia suas peças na feira. O Rei do Baião, em tamanho natural, os casais de forrozeiros e a banda e outras espalhadas pelo alto, completam o acervo. Na avenida principal, os turistas chegam a todo instante. Grandes esculturas ficam à mostra. A alegria é marca do lugar. Neste espaço, qualquer mulher pode se transformar em noiva, em poucos segundos. Além do vestido, o buquê completa o acessório. Até nossa repórter e produtora Sara Cardoso entrou na brincadeira. Aqui eles se divertem, casando, ficticiamente, né? Falando. Todo mundo gosta. É, o pessoal gosta, se diverte, até os homens passam por isso aí e tal. E é uma diversão. Também no Alto do Moura é possível ver alguns artesãos com a mão no barro. Isso mesmo, fazendo na hora. É o caso de seu Cícero, que também é presidente da associação. Ele faz peças de vários estilos e até já realizou oficinas em Cuba para ensinar a arte de esculpir no barro. Aqui, o turista pode acompanhar de perto todo o processo. A gente tem o maior prazer quando ele chega, que senta na mesa conosco aqui para fazer alguma coisa, mexer no barro, né? O barro é terapia. E aí eu sempre boto mesa de oficina aqui, porque o turista está visitando o Alto do Moura e está comprando ou indo nos barros comer um bode guisado. E aí vem aqui e fica preparando uma pecinha, fazendo uma pecinha e levar de lembrança é muito bom, né? Do Alto do Moura, nossa equipe seguiu para a tradicional feira de Caruaru. Vamos ver o que tem nessa feira? E realmente parece que tem tudo mesmo. Haja diversidade. No espaço onde se vende alimentos, a maior frequência é dos moradores da cidade. Tem goma de tapioca sendo peneirada ali mesmo. Verduras por toda parte. Feijão e farinha vendidos para o cliente pegar e escolher. Tem também castanha, amendoim, não dá para falar tudo, claro. A feira tem clientes fiéis. Por que será? Porque as coisas são mais baratas e tem a variedade muito grande. Levando o que hoje? Variedade. Hoje vou levar carne, goma, coco e verdura. Sempre fazendo a feira aqui? Sempre fazendo, todo sábado. Mais adiante vem a diversidade. Bonés, raízes medicinais, CDs, DVDs, bicicletas, pneus, roupas para todas as idades e preferências, salão masculino para cortar o cabelo, calçados e muito mais. Cada um dá seu jeito de vender o produto. Em meio às compras, uma pausa para tomar caldo de cana é tradição entre quem vem ao local. O pessoal se acostumou há muito tempo. Ele vem fazer a feira, aí vem comprar a carne, fruta e verdura e só acostumar a tomar o caldo de cana. A gente vende o caldo de cana com a coxinha e o pastel, aí já combina. Mas não acabou, tem mais tempero ainda. Por sinal, comidas com muito tempero é uma marca da culinária pernambucana. Cominho, o colorau, o alho, orégano. Sem esses temperos a comida pode ficar sem cozinhar, porque é butano e o povo elogiando. Já estamos em outro local, dentro da mesma feira, e a recepção é assim. O som é da banda de pífanos. Em média, são duas que ficam circulando. É uma coisa bem tradicional, antiga. Já vem dos nossos mestres, os mestres João do Pife, mestres os bianos. Tocar dentro da feira de Caruaru é um prazer imenso, que a gente tem como grande satisfação de estar sempre aqui realizando nossos sonhos. E tem quem caia no ritmo da banda de pífanos de Caruaru. Os integrantes se orgulham em manter a tradição e reafirmam a felicidade em tocar no lugar que tem a marca da cidade. Aqui a feira de Caruaru representa um dom maior para a cultura nordestina e principalmente o Caruaru. Turista que vem de fora, vem ver a nossa cultura aqui, que é conhecida pela cultura do pífano e dos forrós, pé de serra, é muito legal. A feira de Caruaru tem mais de 200 anos. Em 2006, recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material através do Instituto Artístico Nacional, o IFAM. A diversidade é uma marca registrada do local, que atrai não só visitantes, mas, sobretudo, quem vive o dia a dia da feira. A feira de artesanato é uma das muitas divisões que a feira tem. Aqui se encontra peão, fotos dos santos juninos, os tradicionais bonecos de barro e peças decorativas de todas as formas e tamanhos. É preciso tempo para poder escolher o que levar e negociar o preço. Para quem vem de fora, há certeza de que a feira de Caruaru tem de tudo mesmo. Aqui é o Google do Nordeste, né? Aqui a gente encontra tudo, tudo, tudo. Desde animais, comidas, eletrônicos, ferramentas. Eu gosto de comprar ferramentas aqui sempre e muita comida. A feira também impressiona o turista alemão. Esse ano, ele está vindo pela segunda vez. Filipe diz que a feira é impressionante, muito grande. Ele diz ainda que gosta muito da diversidade cultural das pessoas, que elas são animadas, gostam de dançar em todo lugar. A música também chama a atenção, assim como as comidas. E para conhecer um pouco mais da feira, nada melhor do que caminhar por entre os bancos com o autor da música que fez a cidade ficar conhecida mundialmente na voz de Luiz Gonzaga. Este é o compositor Onildo Almeida. A primeira gravação da música foi feita por ele mesmo, em 1956. Ele disse que ninguém queria gravar. No mesmo ano, o rei do Baião ouviu e se apaixonou pela letra. Gravou no ano seguinte. Ele diz, com modéstia, que a música ajudou a feira a se tornar o que é hoje. Tudo aquilo que se divulga, as pessoas que não conhecem, nasce a vontade de conhecer. A feira, a cidade antes de dizer cidade foi feira. Até hoje continua. O grande destaque de Caroru é a feira. O Onildo Almeida tem mais de 600 composições. 23 foram gravadas pelo amigo Luiz Gonzaga. Hoje, ele recebe direitos autorais em 63 países por causa da música. O compositor lembra que foram seis meses anotando o que via na feira. Na infância e adolescência, ele diz que vinha com os pais toda semana. A curiosidade de criança, um dia se tornaria a arte de um poeta. Na entrada da feira, uma estátua homenageia o homem que viu e fez com que milhares de pessoas vissem o que tem na feira de Caruaru. Essa curiosidade do povo é em função do que eu descrevi na letra da feira. Que muitas pessoas perguntam, o que é isso? O que é boitatu? Eu digo, não é boitatu, é coitatu. E o que é coitatu? É um bicho? Não. É a palavra caetitu. E o matuto não chama caetitu, chama coitatu. Então, essas coisas foram chamadas a atenção e as pessoas daqui mesmo diziam, olha, você botou na letra da feira, tem na feira, tá tudo lá, pode conferir. Aí as pessoas vinham conferir. Tempo depois, as mesmas pessoas diziam, olha, você não botou tudo não, ficou faltando isso, faltando aquilo, tá entendendo? Na feira de Caruaru